Criminosos infiltrados em torcidas organizadas de futebol foram presos, suspeito aí de vários crimes. Ao todo, 36 mandados judiciais foram cumpridos em Goiânia, Aparecida, Aragoiânia e também no estado do Tocantins. Quem vai trazer as informações é a Larissa Dourado. Manetone tá internado, hein! Olha aqui, Zé, hein! Mandaram pro hospital! A investigação aponta que torcedores do Força Jovem Goiás, do setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, seriam suspeitos de agredir torcedores do Vila Nova e um motorista do transporte coletivo. O veículo de passageiro seguia pelas de O040. O homem teve um dos olhos atingidos por uma pedra e quase ficou cego. A equipe de serviço de atendimento móvel de urgência foi perseguida por suspeitos armados. O mesmo grupo agiu também em uma agressão contra torcedores do Vila Nova, no setor Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu em abril. Às 11h e 1h da noite, dois jovens caminham tranquilos pela rua. No minuto seguinte, três carros chegam e várias pessoas descem, cercam a dupla e começam as agressões. Uma das vítimas tenta fugir ao pular o muro de um lote baldio, mas é perseguida. O outro não escapa. Cercado no chão, leva chutes e socos. Depois é arrastado para cima da calçada para que os carros passem. Mesmo ferido, o jovem levanta e pula o muro para encontrar o amigo, que também apanhou dos suspeitos. Os 36 mandados judiciais foram cumpridos nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e Araguarina, no Tocantins. Ao todo, 15 pessoas foram presas e três menores apreendidos, além de camisetas, armas brancas e munições. A Operação Avalanche foi feita pelo Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, com a participação de mais de 100 policiais civis, com o apoio do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos da Polícia Militar e do Grupo de Atuação de Grandes Eventos de Futebol do Ministério Público de Goiás. Os envolvidos devem responder pelos crimes de tentativa de latrocínio, associação criminosa armada, lesão corporal e ameaça. Agora há pouco, um dos delegados ali que participa dessa operação conversou com o Divino Rufino e chegou a dizer que um deles contou que há mais de um ano não entra no estádio de futebol. Ou seja, não está nem aí, nem sabe quem é o treinador do time, não sabe quem são os jogadores, não sabe nem qual é a posição do time em qual campeonato que participa. Ou seja, utiliza a camisa do time de futebol apenas para se envolver com confusão e brigas. O triste é que outros que vão ao estádio também, muitos deles recebem ingressos aí dos clubes de futebol. Mas infelizmente são criminosos travestidos de torcedores. E isso é bem feito. Parabéns por esse grupo criado pela DEI, que em parceria com o BEP, que é o Batalhão Especializado da Polícia Militar, o Ministério Público, que juntos estão unidos aí para combater essas brigas desses criminosos travestidos de torcedores de futebol.